Agora é hora de uma descontração, é hora do quadro mais querido da tribuna do povo. Agora é hora, Adriano, de nós chutarmos o balde! Legal, legal! Você que acha que a sua vida tá difícil, que tá complicado, dá uma olhada aqui, meu colega. Olha a situação desse povo aqui aguardando abrir a agência num calor, num sol de quase 40 graus. Tá de que hora aqui? Não, cheguei agora. Chegou agora, então tá bom, não pode reclamar. Abriu 10 horas, pô! Tá calor, não? Aqui tá fresquinho hoje. Tá doido pra entrar lá, tô no arzinho. É, é bom, né? Seu Manuel, o senhor chutaria o balde pra quê hoje? Ah, hoje pelo calor, né? Tá muito calor? Só o calor. O povo é assim, se tá calor, tá calor. Se tá frio, tá frio. Se tá chovendo, tá chovendo. Mas tá uma boa a chuvinha. Prefere a chuva. A chuva é muito melhor que o calor, meu, muito ruim. Faz a enquete aí, produção, e você de casa? Prefere chuva ou sol? Eu, particularmente, prefiro sol. O homem vai chutar o balde por causa do sol, gente. O jovem vira aqui, o jovem vira, mas quase o jovem vira e não faz sol. Olha, olha. Tá suado. Então vai lá. Chuta o cada um. Tem seus motivos pra chutar o balde? Paciência. Vamos lá, vamos lá. Pode chutar. Chuta o balde. O homem vai chutar o balde. Tá do calor! Não descia bem agora, hein? Ninguém paga nada pra mim. Vou chutar o balde também. O senhor chutaria o balde pra quê mesmo? Pro carnaval. Não é época ainda de nós estarmos aglomerando e fazendo carnaval. Tá na hora de pensar nisso aí. Não, ainda não. Vamos esperar um pouquinho mais pra gente fazer com mais segurança daí, né? Pra não ter carnaval por causa da pandemia. Vai lá, saudade. Chuta o balde. Vai lá, vai lá. Opa! Não vou nem chutar esse balde. Por quê? Porque se eu chutar ele vai muito longe. A senhora tá tão indignada, Sil. O que tá acontecendo? Muito. Indignada com tudo. Eu perdi tudo no fogo. Hoje eu batalho. Fui fazer inscrição na habitação. Nem inscrição eu pude fazer. É a revolta da senhora. É. Então vamos chutar. Encosta a bicicleta, hein? Encosta a magrela. Põe aqui, ó. Põe a magrela aqui. Eu seguro a bicicleta. Eu seguro a bicicleta. E a senhora... Cuidado. Cuidado. Opa! Pera aí. Olha aí, ó. Chutou o balde. Chutou devagarinho. Vamos. Vamos. Agora. Vamos lá, vamos lá. Agora aqui. Só as fagoras. Só as fagoras. Dá rapidinho. Deixa ela chutar o balde, moça. Aí! Opa! Você viu, rapaz, a força. A gente trabalha num caixa. A gente se doa a trabalhar num caixa pra atender os clientes bem. A gente é chamada de tudo que não presta, porque ao invés deles disparar com os donos da empresa... Vocês que não tem nada a ver... A gente é que pega tudo. A dona Rosiane tá chateada com isso e por isso ela vai descarregar aqui. Vamos descarregar. Coloca tudo isso aí que a senhora falou aqui dentro. Isso. E vai lá, dona Rosiane. Vai, dona Rosiane. Pode chutar o balde. Fica à vontade. É isso aí.